Música O Aras que você vai conhecer agora fica em Iapu, Minas Gerais. O novo criador está na raça há pouco tempo, não tinha experiência no ramo. Tratou de fazer um curso da ABCCMM para só então começar a criação. Três anos depois, Marcelo Cisne tem uma tropa e tanto. E o foco agora é formar animais com o sufixo do criatório. A reportagem é de Manuela Drummond. Foi exatamente há três anos que Marcelo Cisne tornou-se um associado da raça. Filho de produtor rural, passou boa parte da vida no campo. Há 20 anos está no ramo do café, exporta 120 toneladas por ano para a Europa. Mas a propriedade de 125 hectares é dividida entre os pés de café e sua nova paixão. O Manga Larga Marchador. Assim que eu formei, eu comecei a trabalhar, com o tempo eu adquiri essa propriedade. E meus filhos gostavam muito também de cavalo. Investida na fazenda aqui com produção de café e agora há três anos, mais ou menos, por influência também dos meus filhos, e eu gosto também, da criação do Manga Larga. E aí a gente começou, eu pedi muita opinião, conversei, viajei demais, vi muitos criatórios. E eu optei realmente pelo Manga Larga, que eu acho que é um cavalo mais completo, é um cavalo mais dócil. A convivência com os cavalos aproximou ainda mais o pai dos filhos. A gente vem, faz passeios, sempre quando a gente vem patinho, a gente costuma fazer um passeio entre família mesmo, os amigos e tudo. Às vezes tem visita, mas a gente tem um compromisso. Cinco horas da tarde, mais ou menos, monta os animais, não, deixa uma visita esperando, vamos dar uma andada, volta, aí continua o bate-papo da visita, mas o compromisso tem que ter. Marcelo teve um suporte diferente para iniciar o seu plantel. Além de buscar várias opiniões e participar de muitos eventos, ele foi além, buscou a base no estudo da raça. Ele e os filhos participaram do projeto Manga Larga Marchador para Todos. Eu comecei a comprar minha primeira doadora, minha primeira égua, eu comecei meio assim na força. Fui lá em Belo Horizonte, pedi a assessoria de um veterinário e ele me indicou. Logo em seguida eu fiquei sabendo dos cursos para novos criadores. Aí que foi o diferencial. Eu fiz o módulo 1, depois fiz o módulo 2 e aí eu mesmo comecei a escolher meus animais. Lógico que a gente ouve as opiniões dos colegas, dos criadores mais antigos, mas eu que comecei a ver os animais, porque realmente você começa a entender. O criador tem hoje 150 animais, conta com 14 lanchonetes e 15 baias. Dentro do conceito de sustentabilidade, a palha do café, que antes não servia para nada, virou cama para os cavalos. Num projeto inovador, Marcelo criou um imóvel com três andares. Bem embaixo fica um piquete para apresentar os animais. No meio, as baias para os garanhões. E em cima, um espaço para receber os amigos. Já são mais de 30 potros levando o sufixo do criatório. Para começar a selecionar, Marcelo comprou animais premiados na raça. Como carro-chefe do Aras, está o garanhão, decreto das águas JM. Uma cabeça muito bem feita, uma orelha bem proeminente, um temperamento ativo, uma saída de pescoço muito boa, descida de perna, uma sernelha que agrada bastante, um dorso lombo muito bom, garupa boa. E o mais importante é o temperamento. Um cavalo que pode passar uma égua no cio aqui, que ele não incomoda, não atrapalha. E qualquer pessoa monta nele. E o temperamento dele é muito bom. Como doadoras, aposta nas éguas. Chula J.B. Dalgar. Várias premiações. No Rio de Janeiro, em Tioflotone, na Estadual Ideal. E várias outras exposições. Já para a Tuba Granfina. Um andamento muito bom. E o temperamento de cela dela é excepcional. Um grido expoente. Uma égua muito boa. Ela é filha do trilho da zizica. E o forte dela é a morfologia. Uma égua muito dissociada com o posterior. Muito bom. Ikira Sarimar. Uma égua muito dissociada. Uma égua, um temperamento muito bom. E bem pra frente. Ela agrada bastante. Um trabalho criterioso de seleção. Vocês também disponibilizam um centro de reprodução equina e dão suporte a todos os criadores da região. Isso, é verdade. Aqui no Aras a gente conta com um plantel de doadores de várias linhagens. E a cada ano, a cada estação a gente testa novos granhões, no qual a gente acha que vai dar certo. E também aqui no Aras a gente tem um projeto social. A gente abre as portas aqui para ter curso, eventos do SEBRAE. E também temos esse centro de reprodução, no qual vem animais de fora para fazer a transferência de embrião aqui conosco. Hoje o trabalho do Aracisne a gente adquiriu, hoje a gente adquiriu uma faixa de 13 doadoras. A gente procura usar uma linha de raciocínio, uma conduta nossa. A gente procura comprar as doadoras de várias linhagens, o JB, o 53, e a gente vai experimentando em cada estação. A gente usa um ou dois garanhões para a gente testar e tentar fazer a nossa própria tropa com personalidade nossa. Com uma equipe sincronizada, o criatório tem cinco profissionais. Renan é o gerente. Aqui no dia a dia a gente, além de treinamento de cavalo, a gente coordena a área do centro de reprodução, as receptores, os animais que a gente recebe de fora, o manejo com toda a tropa, controle de vermifugação, carrapato. A gente tenta manter em ordem. Trabalhar no Aras foi uma oportunidade para o jovem Pedrinho, que está em seu primeiro emprego com os cavalos. O cavalo hoje é tudo que eu sou hoje, é através do cavalo. Com o cavalo eu aprendi a viver, com o cavalo eu aprendi a respeitar os outros e os demais. Sem um bom funcionário, nada funciona. Então eu tenho na parte do café um gerente que ele gerencia e, assim, ele administra praticamente tudo. Eu só venho aqui ver o que está acontecendo. Na medicina a gente tem uma folguinha, a gente corre para cá, para a fazenda, para ver o que está acontecendo e usufruir um pouco disso aqui. E em relação ao cavalo também eu tenho um gerente, que é um gerente que ele administra essa parte, inclusive de comunicação, de associação, de sêmen, onde vai, compra, essa coisa. E ainda ele equita os nossos animais também. Então eu acho que a gente divide por aí. Sozinho não consegue fazer nada.